Então, pra quem assistiu o primeiro vídeo, essa é a segunda parte Que eu vou quebrar essa pedra, pra ver o que tem dentro Lá, ela cantou dentro e vocês viram que aqueles arenitos ali que eu trouxe Tinha ouro, né? Aqui ó, vou soltar aqui ó Esse aqui já é mais duro, hein? Esse aqui vai, um converseirinho Esse aqui é duro, vou ter que quebrar no martelo Tem óleo assim, parece uma areia, né? Mas é uma areia, mas compactada Tão vendo se eu acho alguma coisa já grudada aqui Pra facilitar Esse aqui é duro Vou botar a mole Tirar aqui pra cair dentro Vou macetar isso aqui pra ver Deixa eu tirar alguma Então, eu vou colocar Então, eu vou colocar aqui pra cair dentro Eu acho que tá bom Eu acho que dá pra Passar na peneira pra dar uma Vamos ver Agora eu vou jogar água bem devagarinho E depois esses bagaço aqui Eu vou quebrar também É um processo demorado pra fazer teste Seu certo é um ruim, mas Pra fazer teste tem que ser assim O problema é que o aparelho cantou Então, eu acho que já mudou bem, né? Já deu bastante pedra amarela Essa aqui é dura Não, eu acho que é muito duro Eu acho que era mole Vou fazer aqui no meio Porque se tiver alguma coisa aqui Eu vou ficar no meio Por enquanto não vi nada Parece que eu já vi agora um Olha Como é que se destaca Olha aqui Olha Olha o metal Que linda Essa é gorduchinha, hein? Vou colocar num vidrinho Vamos ver se tem mais Mas é só de achar isso aqui Tem um pessoal ali Que fica fazendo um recos Nos arenitas ali na serrinha O pessoal achou todos Aí fica aquelas pedras quebradas Na barreta hoje Fica o pessoal passando O detector pra achar Deixa eu ver se eu vejo mais A água tá muito suja Mas o ouro dá pra ver Só se ele tiver muito sujo Mas aqui limpa, ó Aqui, ó Já achei o ouro Bem pequenininha Tô bom desonar ainda, rapaz Ó, tá vendo? Se mistura, não vê se é pé da canga aí Câmbio é dentro do arenito Olha Como é que se destaca O metal Isso aqui eu devo ter amassado Na pancada, ó Amassou Devia ser uma pipitinha Amassou no Porrete aí Eu deixei com certeza Algumas Ficou amassada Ó Elas todas tem Tem umas que tem um desenho assim, ó Igual de ontem Desenho aí Ó Que pequenininha Mas ele sente o peso, né? Outra Olha aí O sol não tá bom Mas depois né Mostra pra eles ali, né? Pra quem quer ver Tem uma fala Nossa, que pouquinho O ouro Você pode até achar Um pepita grande Já foi achado Pepita grande Mas gasta Tem vezes que gasta um ano Ou pode achar em dez minutos Mas acha Aí você mostra, né? Eu mostrei uma vez Uma grande Era doze sócios Um ano Cavando Só que Nesse local Saia a média De trinta Cinquenta gramas Por semana Foi um dia Que saiu uma lá De um quilo e meio Ó Só uma pedra Eu acho que depois Eu vou dar mais uma Verificada aqui Porque É difícil De ver No meio De sacar amarelo Eu vou dar mais uma Quebrada Que tem outra Ou não É Dá uma diferença Ó Vamos ver se tem mais Mas aqui Não vou perder nada Também Se tiver Acompanha lá no Facebook No Instagram Depois eu vou moer Isso aqui Vê se acha Mais alguma coisa Aí o pessoal Ó a carapepita linda Aqui eu acho que dá quase Uma grama Essa bicha aqui Ó Esse aqui é o de ontem Misturar tudo Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Muito lindo Olha que coisa maravilhosa Coisa filé Algumas amassadas assim Porque dá parrada Ali da Da pancada Do eixo E eu vou tirar Mais alguns grãozinhos Ali ainda Eu acho Top né É Milzinha Cantor bonito Compartilha aí Garimpeirada Ou os seguidores Do Adriano Que a maioria aqui Nem garimpeiro é É só Admirador Compartilha aí Meu trabalho Apenas uma pedra Ali Que qualquer um Podia passar A patroa E jogar na estrada E isso ali É no Mato Grosso Estão com a documentação De pesquisa Coisa linda Ouro é isso aqui Granulado Granulado é pepitinho Essa aqui Acho que dá uma grama Essa acho que dá uma grama Então eu quero deixar Bem claro aqui Que esse local Acha uma grama Duas gramas Cinco gramas Mas não é jazida Porque pode pegar Ainda algum local ali Tem local que você acha Até cinquenta gramas Às vezes Uma semana Mas não é jazida E não dá ouro em pó Já foi feito teste Quem trabalha nessa região Do Mato Grosso Sabe Que não tem pó Ali Onde dá pepita grossa Então não se iluda Com essa quantia de ouro Que quem está procurando Que achou uma jazida Que não é jazida Ele pode dar cinco gramas Aqui Daqui cem metros Vai dar mais duas Três Então Ainda não está concluído Não compensa Para trabalhar ainda Se tiver no quartizito Ou no quartiz Depende do quartiz Ou quartizito Ele vai sair pura Sem sujeira nenhuma Aqui é de um arenito Meio Amarelado Então tem essas inclusãozinha aí Depois eu vou lavar Se você achar No arenito branco Cor de leite Já o arenito branco Compactado Que você tem que arrebentar Na marreta Ele sai limpo Limpo Parece que foi fundido Na fundição Só que todos eles Tão uma diferença Aqui é porque amassou Mas olha Como é que é Os desenhos das pepitas Cada desenho bonito Essa aqui parece Uma pirâmidezinha do Egito Essa aqui parece Uma pirâmide Também do Egito Pena que eu não posso Trabalhar lá Tua uma pirâmidezinha Fala assim Ah vai lá Vai não Se o cara não deixar entrar lá Tu não entra nem na porteira Valeu Um abraço aí Tchau